Fala galera, eu sou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão... Que isso com a mão, né? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Quase, quase o dia mais aleatório da semana. Quase lá, hoje é o dia do Viver Card. O que é o Viver Card? Pra quem é fã de One Piece, é um prato cheio de informações. É um data book, uma compilação de informações que não constam dentro da obra ou que já constam e são colocadas aqui. Só que o Viver Card, ele é feito em formato de cartões colecionáveis, como se fosse figurinhas e vem nesse maravilhoso, ó que legal, fichário. Então você põe aqui dentro as suas cartinhas. Acha no Brasil? Infelizmente não, somente importando, tá? Pra quem quiser aí pegar a sua coleção. E estamos agora no volume 2 da segunda sessão. Deu ano, com muita informação boa. Muita, mas muita informação legal pra se guardar. Todas as informações aqui são canônicas? Essa é a grande questão, meus amigos. O que é canônico? O que consta no mangá? Oda escreveu esse Viver Card? Não. Então quem escreveu? Foram os editores do Oda. Oda não coloca a mão nisso. Só que informações que constam nesses data books acabam virando canônicas. Algumas acontecem alguns erros. Eu vou falar no decorrer desse vídeo. Mas sim, o que está aqui é canônico. Até que o Oda prove ao contrário. Se ele escrever no mangá uma coisa diferente, anula o que está escrito aqui. Só pra vocês terem uma noção. Em uma das revistas de One Piece Magazine. Que é os mesmos editores que fazem. Foi dito lá que Shanks tinha a maior recompensa entre os Yonkos. O que acabou não acontecendo. Ele tem a menor recompensa. Com exceção ali do Luffy e do Barba Negra. Falando daquele miolão do Kaido, Big Mom e Barba Branca. Tá bom? Então pode acontecer pequenos equívocos. E vamos falar aqui porque tem muita coisa. Tem o nome da espada do Roger. Tem as recompensas do Marco dos Revos. Informações incríveis. Deixada nas entrelinhas. Então se segura na cadeira aí. Vamos lá. Vamos começar falando aqui um pouquinho dos retentores de Oden. As bainhas vermelhas. A Shura Doji. Que é muito curioso. Confirmadíssimo. Usuário de Haki de Observação e Armamento. Se lembrem que em Uano o Haki de Armamento é chamado de Hyuou. Assim como o Mantra era a observação de Skypiea. A alcunha do Shutenmaru é muito legal. É Shutenmaru da queda da flor de cerejeira. Haveria pétalas nas ideias originais de Oden. Pétalas de flores caindo da Sakura na cabeça dele o tempo todo. E provavelmente isso se refere agora ao fato do cabelo dele realmente parecer. Uma árvore de cerejeira. Muito legal. Aí temos Raizo, Izo, Kanjuro, Denjiro. Confirmadíssimos como usuários de Haki e Observação. A fruta do Kanjuro... Teve o nome revelado. Eu não sei como é que eu vou falar isso aqui. O YouTube vai desmonetizar o nome da fruta do Kanjuro. Mas o nome dela... É verdade, tá galera? O nome da fruta do Kanjuro é... Fudê, Fudê no Mi. Pois é. A fruta do pincel. É japonês, né? É português. Não é o YouTube. Então... Eu sei que você queria até o Fudê, Fudê no Mi agora pra você poder pintar o set. Curioso demais, né? O pincel dele se chama Tsuji Shibai. Que na verdade é o que ele usa... Eu tô pensando na fruta ainda. O Tsuji Shibai é o pincel dele que ele utiliza como espada. Pra ser sincero, eu esperava... Eu queria que ele fizesse um pincel com o cabelo do Yasui. Porque ele levou o corpo do Yasui quando ele foi morto. Imagina ele com um pincel utilizando o cabelo. Mas acho que o Oda deve ter pensado nisso. Mas acho que vai ficar um pouquinho pesado demais. Então não vou utilizar isso. Então está aí a fruta do Kanjuro revelada a Brush Brush no Mi. Vou falar em inglês que fica mais fácil. O Kiko, olha que legal. Ela costumava usar máscara quando lutava. Porque gostava de restringir a bondade do seu coração. Então quando ela coloca a máscara, a Rania... Ela restringe toda a bondade no seu coração. O que é a minha favorita dentro das bainhas? Isso acaba implicando que ela não gostava de lutar e tirar sangue. Então aquela máscara realmente era pra ela se tornar um membro do Slipknot. E liberar toda a sua fúria contra os seus inimigos. A fruta do Raizo também é revelado. Uma fruta de veras curiosa. Tancou o Borobrith do Kaido. Aquela fruta do Raizo incrível. A fruta do pergaminho. Se chama Maki Maki no Mi. Muito curioso. É a abreviação de Maki Mono. Tá bom galera? Que significa pergaminho. Então é a fruta do pergaminho. E é uma fruta muito curiosa. Convenhamos. Quando ele segurou aquele ataque do Kaido e redirecionou. Eu achei aquilo. Falei. Uau. Tipo que fruta é essa né? Você tancar um golpe. Deu em onco. Consegui redirecionar. Mas ele comeu essa fruta. E não são técnicas ninjas originais. Inclusive eu recebo algumas perguntas sobre o que são os Jutsus. Do país de Uano. E não existem Jutsus. Entre aspas. São os poderes das Akumas no Mi. Pensem como o Mantra ou o Hyuou. Os Jutsus são os nomes dados aos poderes de Akuma no Mi aqui no país de Uano. Aí tem uma coisa legal também. A Shinobu tem a Juku Juku no Mi. Que é a fruta do amadurecimento. Que eu creio que essa fruta é muito mais parecida com o que acontece com uma fruta. Amadurece. Apodrece. Dá pra fazer no humano? Dá pra tornar o Momonosuke mais velho? Eu creio que não. Não funciona em seres humanos. Somente em coisas não orgânicas. Tá bom? Porque realmente é isso. Ela apodrece as coisas. Aí é revelado também no livre card do Kinemon. Que a fruta dele. A Fukufuku no Mi. Era pra se chamar Kisekise no Mi. Fruta da mudança. O que faz bastante sentido se chamar Fukufuku agora. Que é a fruta do disfarce. Porque mudança implicaria em tudo. Uma coisa ali muito parecida com a fruta já do Bonchan. Da Katarina Devon. Então o Fukufuku até que caiu melhor aqui pro Kinemon. Pra não se... Por quê? Porque se não o pessoal mandar carta pro outro. Mas é mudança. Só muda o quê? Um chapéuzinho. Um disfarce. Inclusive as espadas do Kinemon são nomeadas. Se chama Kakusan e Sukusan. Olha, ele coloca até um honorífico aqui nas suas espadas. Sem patente ou grau reveladas. Ele diferencia entre o uso de duas espadas e uma espada de acordo com a situação. Por que que não tem patente ou grau? Porque pode ser... Que é o Oda que falou. Não, não coloque isso daí. Porque tem mais espadas aí. Se formos olhar. Temos as duas lendárias e as 21 mais poderosas. Então é meio que limitado as espadas que se pode encaixar aqui. E possivelmente o Oda não deu aval pra eles colocarem aqui a patente ou grau dessas lâminas. Porque o Oda pode encaixar novas armas que surgirem dentro dessas. Talvez ele não tenha ainda todas catalogadas com exceção das 12. Tá bom? Mas das 21 espadas de grau maior. Aí temos uma linha aqui muito legal que a galera ficou me mandando, né? Toki, ela morreu aos 36 anos. Está confirmado que a Toki realmente morreu? Vivrecard confirma isso? Que ela está morta? Vamos lá, galera. Primeiro de tudo. Como eu disse, Vivrecard pode ter informações que não condizem com o que vai acontecer na trama. Inclusive, já teve um databook. Eu vou até colocar a imagem pra vocês aqui. Só consegui em japonês. Que foi colocado que o Sabo morreu. Por que que foi colocado que o Sabo morreu? Porque ele realmente morreu ali no Terminal Cinza. É o que o Luffy e o Ace imaginavam. Então, naquela linha temporal, Sabo estava morto. E depois ele voltou durante os acontecimentos e ressurgiu em Dressrosa. Então, a Toki aparece aqui como morta aos 36 anos. Porque o que aconteceu com ela na série? Ela realmente dá indícios de que veio a morrer. Mas nada impede que o Oda traga ela de volta para a trama. Temos personagens que voltam, como Pound. A vontade dos P. Então, a Toki pode acabar sendo inserida. Como eu disse, e gosto de reforçar, por que Toki tem que continuar viva? Porque a única que pode nos contar a história dela, é ela mesmo. Quem vai contar por que Toki viajou ao futuro? Alguém sabe? Alguém tem essa informação? Quem melhor para nos revelar segredos do que a própria Toki? E também tem um grande perigo, porque ela veio do século perdido. Então, manter ela morta para o Oda também é bem mais cauteloso para a trama, se pudermos falar assim. Aí temos as recompensas aqui dos revolucionários e de alguns piratas do Barba Branca. Os mais notórios. ISO 510 bilhões e Marco 1 bilhão 374 milhões. Eu não sei muito o que pensar dessa recompensa do Marco. O Marco é um cara que está nativo há muito tempo. Muito tempo. Desde a época do Roger, praticamente. Só que aqui acaba se colocando meio que o limite aonde se pode chegar como um pirata comum, como um comandante. Acima de 1.5 bi, somente imperadores, pelo que vimos. Aí surge a dúvida. Ih, Ben Beckman e Ray. Será que tem piratas com uma recompensa maior que essa? Eu achei a recompensa do Marco para lá de água de salsicha e sem graça. Eu realmente esperava que ele estivesse pelo menos, pelo menos, entre os 2 e os 3 bi. Está muito próximo aqui do Queen. Muito próximo. O King deve ter uma recompensa até maior, como for revelada. Tá bom? Não gostei. Do ISO 510? Legal, perfeito. Uma recompensa até próxima da do Kid, que tem 470 milhões. É um pirata que navegou muito tempo. Eu acho que fica um pouco distante as coisas. Do Marco, vou ser sincero para vocês. Mas não gostei até porque o Marco é o grande MVP do Arco de One agora. Lutou contra duas calamidades. O cara já lutou contra o Almirante. O cara já lutou contra tudo. Eu realmente chutava que estivesse um pouquinho mais alto. Mas fazer o quê? Colocaram, colocaram. Essas são as recompensas, então, dos piratas do Barba Branca. O que acaba realmente delimitando onde alguns piratas podem chegar. Acima disso, somente os imperadores. E fica o ponto de interrogação com as lendas, como o Rey, ou o Ben Beckman, ou o Yasupe, ou o Hu. Vamos ver como o Oda vai colocar isso no papel. Aí temos Belo Bet. Dos revolucionários. Cara, Belo Bet, 34 anos, 1,96m de altura. Rapaz, imagina essa mete carregando no colo. Mulherão da nada, hein? Belo Bet tem uma recompensa de 457 milhões. É a maior aqui, dentre os comandantes dos revolucionários. Cara Azul tem 400 milhões. Lindbergh, 316. E Morley, 293. Tanto Cara Azul, quanto Belo Bet, Morley e Lindbergh, são todos usuários confirmados de observação e armamento. As recompensas dos Revos não são tão altas assim. Não sei o que pensar sobre isso, galera. O próprio Sabo tem uma recompensa até que considerável ali na casa dos 600. Eu realmente achei que por serem comandantes, eles teriam umas recompensas um pouco maiores. Sabe por que eu falo isso, galera? Porque os Yonkos, eles são uma das forças nessa coisa da balança do mundo. Só que os Revos atacam diretamente o governo. Aí fica a dúvida qual a recompensa do Dragon. Será que é a maior de toda a Unpeach? Eu ainda aposto que sim. Mas também achei um pouquinho baixo. Achei que estaria tudo na casa de umbi aqui, os revolucionários. Temos que lembrar que eles, na verdade, não fazem tantos atos assim como os piratas. A recompensa sempre aumenta conforme se ataca vilas ou ataca o governo mundial, enfim. E os revolucionários parecem mais essa parte organizacional com ataques bem planejados. E com outros membros integrantes fazendo parte dos ataques e os líderes não participando tanto. Então é isso. Essa é a recompensa de todos aqui. Eu achei muito baixa pelo impacto que esses personagens têm na trama. Os próprios comandantes Revos, eu realmente achei que pelo menos teria uma recompensa próxima aos comandantes Yonkos. Como o próprio Marco, o Katakuri. Mas isso não quer dizer, galera, é poder, não é nível de poder, tá? É quanto vale a cabeça da pessoa. Todos aqui podem ser tão poderosas aí quanto qualquer comandante Yonkos, com toda a certeza. Beleza? Aí, o nome da Akuma do Mi do Karazu ainda não foi revelada. O que é uma fruta muito curiosa. É uma fruta que você olha e você fala... Tudo bem, é uma zona mítica do corvo. Porque essa coisa do corvo lá no Japão é muito poderosa, é muito presente na cultura do Japão o corvo. Então, é uma zona mítica do corvo. Aí você fala, pô, mas pode ser uma paramessa especial da pena. Vai saber, porque ele consegue se dividir em diversos pássaros. Ele não vira somente um pássaro. É um pouco diferente o uso da fruta do Karazu. Você pega uma zona mítica como a do Marco, ele se transforma numa fênix. O Karazu, ele se divide em diversos corvos. E faz realmente uma tempestade. Pode acabar sendo uma paramessa especial do nível do Katakuri. E não foi revelada, porque o Oda está guardando isso com toda a certeza. Essa fruta eu acho animal. Eu acho incrível a fruta do Karazu. E eu espero saber um pouquinho mais dela. Quais suas apostas? É uma zona mítica? Ou pode ser uma paramessa na classe especial? Como a fruta do Katakuri. Uma fruta que mistura essa parte da intangibilidade das Luguias. Muito legal, né? Aí seguindo temos informações sobre Barba Branca, Shanks e Barba Negra. O Barba Negra tem uma dica aqui que ele realmente não precisa dormir. Foi reforçado. O local de nascimento Grand Line. O que é muito bom. Então, afunila as ilhas possíveis de nascimento do Barba Negra. Para quem gosta de teorizar. Nasceu na ilha Karakuri. Nasceu em alguma ilha ali mais próxima. Nasceu dentro de uma base do governo mundial. Então, ele nasceu na Grand Line. Dá para afunilar aí se você for teorizar. E olha que curioso. Confirmado usuário de observação e haki de armamento também. Não se sabe se ele possui o Conquistador. Não foi colocado dessa forma, na verdade. Observação e armamento. A observação faz sentido porque ele foi o primeiro a citar haki na série. Muitos não sabem. Ele fala do Luffy lá em Jaya. Sobre a ambição do Luffy. Não necessariamente sobre o haki do armamento e tal. Ele fala que o haki do Luffy, a ambição do Luffy tinha aumentado consideravelmente. Então, faz sentido ele ter observação. O armamento de haki ele nunca precisou utilizar. Afinal, as frutas dele fazem todo o trabalho sujo. Conquistador ele vai ter. Com toda certeza. Duvido que ele não tenha. Uma coisa que eu achei curiosa nesse Viver Card. É sobre os navios dele. É colocado aqui. Que antigamente ele tinha o Mob Dick. E agora ele tem o Sabre do Z-Back. Uma clara referência ao Capitão dos Rocks. Mas eu não me lembro dele ter pego o Mob Dick para ele. Eu sei que ele pegou todas as coisas do Barba Branca. Todos os territórios. Os tesouros. Mas o Mob Dick. Será que ele transformou o Mob Dick no Sabre de Z-Back? Legal isso, né? Não sei se você sabia. Eu mesmo juro para vocês que eu não sabia que ele tinha conseguido colocar as mãos no navio do Barba Branca. Aí olha só o Kobe. Que coisa maravilhosa sobre o Kobe aqui. O Kobe é dito como um usuário de haki de observação. Muito bom. Tão refinado. Afirma-se aqui no cartão. Que o haki de observação dele é tão sofisticado. Que ele consegue estimar a força de alguém. Com as mais leves das interações. Isso, meus amigos. Acontece mesmo. Se vocês forem no capítulo 903. Ali o início da Reverie. Ele usou isso para adivinhar o nível de força do Kiros. Olha que legal. Então Kobe possivelmente um dos grandes usuários de haki de observação da série aí no futuro. Quem sabe despertando a visão futura com toda. A certeza o cara consegue estimar o nível de força de alguém. Capítulo 903. Dê uma olhada lá. É verdade isso. Aí no cartão de Vrecar de Doden. Muito legal. Fala aqui sobre o estilo de duas espadas dele. E fala. O que ele chamava de o estilo de espada mais forte. Não era uma ostentação. De fato foi a única que feriu profundamente Kaido. Então, meus amigos. Parece que é confirmado aqui que o estilo de espada mais forte da série é a Doden. Aí temos Zorão fazendo algo nesse nível. Mas Zorão ainda não estava dominando Eima completamente. Mesmo assim, parece que já se equiparou ao nível de Oden. Pelo menos o Zoro fez um estraguinho ali, né? Convenhamos. Então o Zoro, mesmo nível ali do estilo de espada mais forte da série. Estamos falando do Oden naquela época, hein? Mihawk não estava naquela época. Calma lá. Pelo menos o Oden está equiparável. Aí olha que maravilhoso essa cena aqui. Essa frase deixa muita coisa entreaberta. A Ryori. Ela não só herdou a famosa espada Eima de Oden. Mas também o sangue e a alma de um samurai honrado. Isso parece caminhar muito. Uma coisa que eu sempre digo. Que a Ryori parece que ela que herdou a força de Oden. E não o Monosuke. Peguem as cenas de Ryori e Monosuke jovens. A Ryori dando uma voadora na cabeça do Monosuke. Ela lembra bastante assim os contos, né? De Oden que com dois anos matou um urso. Jogou a babá. Matou coelho. Seis anos estava na Casa da Luz Vermelha. Então a Ryori parece que herdou a força do Oden. Eu sempre disse isso. Isso aqui parece confirmar sangue e a alma de um samurai honrado. Ela deve ser uma lutadora. Inclusive a silhueta que surge para curar as bainhas que não foi revelada. Grandes indícios de ser ela. Então quero ver Ryori mostrando esse poder herdado do seu pai. Aí temos algumas informações aqui sobre o Shanks. A exemplo do Shanks e o Bug. Aquela duela de... O que é mais frio? O Polo Sul ou o Polo Norte? Durou muito mais tempo e não apenas uma cena. Não sei se isso é importante para algo ou não. Mas como o Oda está ligando tanta coisa sobre Shanks. Gomu Gomu Gomu. Pode ser que tenha alguma relevância nessa discussão. Afinal onde fica o Polo Norte, The Unpice? E o Polo Sul? Não tem Polo. Ué. Como é que eles estão discutindo sobre isso? Como é que fica o Polo Sul no mundo de Unpice? Eu hein. Aí olha que maravilhoso isso aqui. A recompensa do jovem Barba Branca não está marcada como sua recompensa final. Então isso implica que ele aos 48 anos no seu auge não valia 5 bilhões. No entanto a recompensa do Barba Branca que apareceu é sim a final. O que significa que ele recebeu antes da guerra de Marineford. Então ele no auge ainda não tinha aquela recompensa. E foi declarado que Barba Branca era o pirata mais poderoso do mundo. Quando Odense juntou a sua tripulação. No entanto o Vive de Cardio também reforça que o grande pirata Barba Branca estava em pé de igualdade com Roger. Então fica bem interpretativo. Eu acho que eles são equiparáveis. O Roger e o Barba Branca. Só que o Barba Branca pode causar muito mais devastação com seus poderes. Temos uma timeline do Roger maravilhosa aqui. Antes dos 77 anos atrás. Ela é decrescente. Então a idade do Roger. Se ele estivesse vivo teria 77 anos. Antes de 77 anos atrás nasceu em Nogital. Há 52 anos atrás ele era famoso como um dos novatos. Foi bem a época que o Brook conheceu o Roger. Porque o Brook 50 anos atrás foi quando os piratas Rumbar vieram a cair. Há 39 anos atrás chegou a ilha Lodestar onde descobriu coisas sobre os Poneglyphes. 38 anos atrás o incidente de God Valley juntou-se ao Garp para destruir os Rocks. Aos 28 anos pegou uma doença terminal. Curioso isso né? Há 28 anos e não necessariamente durante o duelo com os Rocks. Essa doença do Roger talvez tenha mais pano para a manga por conta dessa timeline de ser encaixada há 28 anos. Somente pouco tempo depois ele já tinha que chegar em Raftel. Guardem isso aí hein galera. Eu achei que realmente ele já estava com essa doença há um bom tempo. Mas se essa timeline estiver correta é há 28 anos que ele desenvolveu essa doença. 26 anos atrás lutou com os piratas do Barba Branca. Convidou o Dane para se juntar à sua tripulação. 25 anos atrás conquistou a Grand Line e se tornou rei dos piratas. E tem uma coisa muito legal aqui sobre rei dos piratas que eu já vou chegar. 24 anos rendeu-se ao governo mundial e foi executada em Log Town. Quando o Roger tinha 25 anos então ele era considerado um novato. Um dos mais poderosos. O Viver Card do Roger também coloca sobre o ovo né? Só que deixa as coisas tudo mais misteriosas. O ovo gigante no ouro Jackson. Não havia eclodido quando o Roger ancorou. E então? Aí um ponto de interrogação. Então o que? Tamanho daquele ovo. O que é aquele ovo lá? É Uranus? É um rei do mar? O que tem ali dentro? Aquele ovo não sei cara. O Odo ele coloca umas coisas maravilhosas né? Os caras do Viver Card ainda vêm. E falam lá o que tinha no ovo? Ah não sei. Deixa um ponto de interrogação aí para a galera. Aí olha que maravilhoso. A espada do Roger finalmente é nomeada e confirmada como uma das 12 degraus supremas. Saijo ou Asamono. As lendárias né? São pouquíssimas. Eu vou fazer um vídeo depois dessas espadas aí. O que eu achei aqui é impossível o Oda. Não, não foi o Oda que deu esse nome aqui. O nome da espada do Roger ele é Ace. Nossa que genialidade o nome da espada do Roger. Porra cara, tanto nome maneiro. Qual o nome da espada? Ace. Ah rapaz, ele estava com essa espada há muito tempo. Aí o filho dele nasceu. Como é que vai ser o nome do seu filho? Ah, acho que vai ser o nome da minha espada. Duvido. Isso aí pensaram do nada esse nome. Tenho certeza. Mas isso acaba matando que Grifon era a espada do Roger né? Que o Shanks veio a herdar. Eu acho que colocaram esse nome somente para isso. Falam não, Grifon é outra espada. Não tem nada a ver com a que o Roger carrega. Então confirmado uma das 12 lendárias. O que faz bastante sentido. Visto que ele lutava com o Barba Branca. Que tem outra espada dentro das 12 da classe suprema aqui. E já acaba de vez com as teorias de que Grifon era a espada do Roger. Porque sempre tem essa teoria. Porque a cada quadro novo. A espada do Roger e mesmo do Shanks está sempre mudando de formato. Você nunca sabe qual que é o formato real dela. Inclusive acho que Grifon também deve ser uma das 12 lendárias com toda certeza. Então o nome da espada do Roger é esse? Que nome genial. Nossa senhora. Deus explodiu minha cabeça. Como é que ninguém pensou nesse nome antes? A coisa mais legal do Vibre Card do Roger. Claro, com o nome da revelação da espada dele. É o seguinte. O título de rei dos piratas é outra maneira de esconder o D em seu nome. Isso é muito legal né galera. É legal que o pessoal quer esconder o nome dele como Gold. Só que aí tem a bandeirona do navio dele lá com o D bem gigante. Qual o sentido de tentarem fazer isso? Mas o título de rei dos piratas é outra maneira de esconder o D em seu nome. Isso acaba me remetendo que esse título parece que foi colocado. Será que o governo mundial tem mão em vincular essa notícia? Vimos eles tentando mudar as notícias do Morgan aqui na Reverie. Será que eles conseguiram convencer naquela época o jornal a colocar? Porque o título de rei dos piratas apareceu no jornal. Se lembrem. Inclusive o nome, o tesouro, o piso foi dado pelas pessoas ao redor do mundo. E não necessariamente para o Roger. E o Roger até gostou da alcunha né. Rei dos piratas. Será que isso foi plantado também para não notarem que ele era um D que estava causando todo esse caos? Muita informação boa né galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo que eu adoro fazer. Toda vez que sair um Vibrecard novo ou um Databook. Estarei aqui trazendo essas novidades. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até os próximos. Teorizem bastante. Valeu por assistirem. Fui.